Boas pessoal daqui e fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Tom Ryder Esta série é épica pessoal, vocês sabem isso Vamos continuar Nós ultima vez ficamos aqui com aqueles mortos deficientes aqui E vamos continuar Para ali Eles disseram Os Oni estão aqui, eu fiquei na duvida O que é que são os Oni? Os dois devem ser em todos os lados E eu estou a pensar, será que os Oni são aqueles ogres gigantes? Ah, o elevador está enganado Ah, por favor Ah, isso é onde eu preciso ir Ou seja Vamos armar-nos em jinhocas O que? E agora? O que é que é suposto fazer? Ah Ah Got it Ah Perfecto mundo Ah Ah Não iremos aqui escapar Deves achar que és mais esperto que eu, não? Ai 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 Que susto E agora? Eu pensei que aquilo era mesmo gajo, tanto que eu estava a ficar assustado O que é que é suposto fazer? Eu não me lembro Vamos voltar para aqui Eu já percebi pessoal Nós já temos o mesmo de arranjar Ok Vamos voltar a continuar a subir Blá 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 Olá Tudo bem Isto talvez é tão É tanta ginhoca É tão confusa Que eu fico a pensar Tipo Porquê temos de fazer isto tudo Olá Ai 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 Espera aí Não é Não é Não é por aqui Nós temos de ir até Como é que vamos até ali Não dá Ah também dá Também dá Também dá Eu acho que estas partes eles deviam tirar Eu sei que tem ali fragmentos pessoal Eu sei Ok Ok É que o evalador agora vai subir até lá Eu já não conseguiria Ir para aqui Só por isso Vamos ali É lá E anda a salto Olha lá fragmentos Só falta esta e outra não é Ok Só falta esta e a outra não é Só falta esta e a outra não é Ai 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 Sim Deixa-te ir Ahm A próxima já dá para salto Aqui em baixo É só isto Olá Vamos Isto aqui foi uma outra Tanto que a seca Ótimo Agora vamos ter de descer não é Isto aqui é a maior seca de todas Ahm Tinha ali uma coisa não é Já agora vamos Não Apenhar o fragmento Ahm Ok Vamos descer pessoal Vamos continuar esta coisa Eu acho que Nós estamos a chegar perto do fim do jogo Aliás Isto O jogo não pode ser muito maior não é Ahm Este trabalho todo só para chegarmos aqui Já viram No Man Fuck This place What the hell am I even doing here Tipo 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 Mais alguém? Eu não acho que... Ah, não posso passar para... Ah, ok. Olá. Tem alguma coisa por aqui? Tem munições e isso é muito importante. Ah, ok, pronto. Se queres abrir isso, abre. Não vou, por muito bem. Nada. Ok, agora já posso abrir isso? Obrigado. O que é isto? Isto é tipo uma central ou assim... Sei lá. Vamos seguir em frente. Ahm... É isto então o quê? O que é isto? O que é isto? Diz-me. Ai, eu pensava que isto era um gajo agora. Não, não. Não, não. Não, não. Ah... Estas figuras... Orriores... Eles estão em uma costuma. Eles o protegiam. E outra... Não... E isso é você? Você era um tipo de general? Carol... Você acreditou seppuku... Por que? É lindo... Mas ainda é forte... Oxiana... Eu me falo, minha reina... O ritual foi corrompido... A princesa sabia que apenas a morte poderia salvar ela... E levou sua própria vida... Agora a primeira e última reina vive uma meia... Uma alma em um corpo descoberto... Sua raiva se tornou as ruas... E não vai parar enquanto sua alma está ligada a essa terra... Minhas guardas de chuva são acreditadas para a proteger ela... Eles devem continuar... Mas eu não posso... A alma está encaixada em seu corpo descoberto... Isso é o que causa as ruas... Para parar as ruas, precisamos destruir o corpo na chamber de ritual... Ah... Ok... Você tem ela... Ela está no antigo... Caralho... Eu tenho que sair daqui... Não! Não! É! Não! 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 Uh! Olha lá. Qual é, qual é, qual é que é que sai... Já, leva-te com o bomba. Carago. Carago. Ei. Tu, tu, tu. Tô literalmente... Fodido. She's reloading... Blblblblblblblblblblblblblblblblblblblbl... Tendo trabalho de agora dizer... em inglês, foda-bola. A séria é que me apanhas? Vai lá. Está com Deus. Isto é água, como é que isto? Como é que ir na arda aqui? Para! 14 balas, vocês estão a ver? As balas aparecem no instante Por isso é que eu queria mesmo, aquilo da pistolinha Ah, eu não cheguei a pôr, acho eu Olha lá Já não tem mais ninguém para lutar, não? Ok, é que o... Odeio confusões Não, solta! Não olhas para baixo, não olhas para baixo Não olhas para baixo Não olhas para baixo Ok, não fui eu que acendi a tocha Portanto, é porque eu posso acender a tocha Não vai aparecer aqui ninguém Vamos continuar Eu estou cheio de fome Andas mais rápida, não? Lá, que diabo é você? Oh, não, o que está acontecendo? Estamos no campo, estamos precisando de ajuda Caramba, não! Eu tenho que voltar lá Outra vez ao campamento da... Pá, porra! Isto, isto está-se a tornar irritante Eu não posso... Não, 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 não... Ok Vamos lá! I'm coming! Raieth, you're hurt. Here. Thanks. Seriously? I thought that was it for me. There's no sign of him. What happened? During the attack, Whitman took Sam and they disappeared. He's taken her back to Mathias. We should have listened. I should have listened. So what's the next move? The boat's fixed now. We should get help. I bet they thought that too. Look, you were right about Whitman, but- You've seen the storms they target any craft that comes near. There were scientists here during World War II, and they believed the storms were controlled by something in a ritual chamber near the monastery. Look, I don't have all the answers, but Sam being taken, I know it's linked. And if we try to leave here without understanding why, then we'll all die. Just like the pilots. Damn. Just like Roth. Look, whatever's happening here, Lara deserves a shot. We can't go back to their stronghold. It'd be suicide. They won't take her there. They'll take her to the ritual chamber. We can use this inlet to get closer. Look, I know you want to get home to your daughter. Believe me, I do. But the fight's not over yet. I'm not asking you to believe, Reyes. I'm asking you to trust. Okay. Let's get this thing in the water. Whenever you're ready to go, come aboard. Lara, what do you expect to find her there? Do you really want to know? No. But you should tell me anyway. There's the soul of an ancient Sun Queen trapped in a dead body. Her rage is what's causing these storms. If we destroy the body, the storms will stop. Right? And why does Matthias want Sam? I don't know. And that's what's scaring me the most. Look, I know this is a crazy plan. Yeah, it is. Matthias not morreu. But right now crazy is all we got. So let's do this. Okay. Bora. Estou pronto eu. Vocês estão? Também acho que sim. Ok. Let's go. No. I need you and Reyes to guard the main entrance while I go in after Sam. You going in there alone? More people means more danger of being spotted. I need you here taking out as many of those bastards as you can. It won't just be the Solari either. There'll be others. Samurai. The Queen's Stormguard. Look anything that's not me or Sam. Shoot it. My little bird. This isn't goodbye. I'm not gonna say goodbye. We got you back Laura. Tua princesinha? Ah, I'm atrevido. Haha. Por acaso é fixe até aqui. What's next? Ok. Sam. She's still alive. And the good doctor. What the hell are you doing, Whitman? Who are these? The Stormguard. The Stormguard. The Stormguard. The Monastery. They wait only to be introduced to their new queen. By the one who brought her back to us. Haha. Of course. Of course. Of course. I've encountered these archaic tribes before. I've never seen this. Let's get some awards, James. What is he doing? My name is Dr. James Whitman. I come to you in peace. I bring you your new queen. Oh no. Your queen. What is it in Japanese? Your... Joe. Stop! Stop! Oh! Thanks, your truly. This is insane. Oh! Stop! Stop! Oh my God. This is insane. Pessoal, vamos dar um corte E a emoção fica para o próximo episódio É isso, espero que tenham gostado deste episódio Espero que tenham gostado da série continuamente Isto está mesmo no fim, eu estuvei mesmo a ver Mas é isso pessoal, um grande abraço E até à próxima Tchau